O BOX DOS DINOSSAUROS O BOX DOS DINOSSAUROS Vamos lá O BOX DOS DINOSSAUROS Esses são os dinossauros Que chegou para mim São 6 dinossauros 6 6 dinossauros 6 dinossauros Olha esse Olha Uau 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 Uau, 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 os dinossauros, olha pra você ver, os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros, os dinossauros, e este, dinossauro, é bonitinho, uau, 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 dinossauro.